Eu queria, Wagner, que você desce já para as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo essa programação lá de Paraná. Você já tem um local onde vai reunir as mulheres? Já, sim, senhor. No Marumbi Expo Center. É? É. É lugar para quantas pessoas? 25 mil pessoas. É. Então, o convite não é só para as mulheres? Não, para todos. Tem homens que tem que aprender. Eu tive que aprender também. E você, então, Vânia, o que você espera? Como foi falado, nós vamos levar as mulheres a usar essa fé bíblica para elas vencerem essa dificuldade, esse trauma. De repente, elas já tentaram de tantas formas e até hoje elas vivem sofrendo devido ao seu passado. E, às vezes, nem elas sabem por que elas têm aquela reação. Enquanto ela não se curar, enquanto ela não superar isso, usando essa fé, ela nunca vai ser feliz. Mas ela vai ser sempre uma pessoa frustrada. Ela tem que se libertar, né? Tem. E essa libertação vem através da fé. Da fé. E, às vezes, uma palavra que ela vai ouvir, uma palavra vai mudar a vida dela. Uma palavra. A fé faz isso, né? É bacana, né? É. É uma palavra. É. Um pensamento. Sempre assim, né? É sempre assim. Uma palavra. Não tem que pagar. A pessoa não tem que pagar nada. A pessoa não tem que fazer nada a não ser colocar o seu potencial, aplicar o seu potencial naquela promessa, naquela palavra, a palavra que vem da boca de Deus. Fátima, diga aí, então, o que você espera nesse dia 19. Então, aqui a gente está falando da mulher que ainda precisa conhecer essa fé. Só que tem mulheres que já conhecem essa fé e não têm vencido também os problemas, né? Ela também é uma convidada, porque assim como nós, bispo, conhecíamos a Deus, tínhamos o Espírito Santo, mas tínhamos o nosso lado humano, que ainda era um pouco complicado e que precisava ser moldado. E assim também, eu sei que tem mulheres que são casadas, estão na igreja, já passaram por uma fase de libertação, mas ainda precisam ser moldadas. Aprender a sacrificar realmente em função dessa fé em Deus, né? Ô, Fátima, então, mesmo conhecendo a fé, mesmo conhecendo a Bíblia, mesmo conhecendo Deus, se não houver sacrifício, não tem esse negócio. Não existe teoria, não existe nada, bispo. Não tem jeito. É renúncia, é sacrifício. É renúncia, é. Você pode, minha amiga, meu amigo, ser batizada, cheia do Espírito Santo, falar em línguas, profetizar, interpretar suas línguas. Você pode ser uma pessoa perfeita, mas se você não sacrificar, já era, não tem jeito. O sacrifício é uma parte da fé. A fé é quem exige o sacrifício. Isso eu vejo que por isso que muitos já caíram, porque se esqueceram que é uma vida, é uma constância. É. Tiveram uma atitude, sacrificaram, mas depois apagaram o Espírito. Conquistaram lá atrás. Lá atrás. Porque fizeram o sacrifício lá atrás. Lá atrás. E deixaram de fazer o sacrifício, também. Baseado no que fizeram. Acabou. É. Acabou a conquista. E o sacrifício não tem fogo. Não, não tem fogo, não tem resultado. Não há a manifestação de Deus. É. Não há a manifestação de Deus.